Olá pessoal, tudo bem? Eu sou William Leonotti, eu sou de Sorocaba, tenho a honra de ter sido escolhido como líder local do World Creativity Day, que é o maior evento colaborativo de criatividade do mundo. Esse ano o evento acontece nos dias 21 e 22 de abril, de forma online, e conta com a participação de mais de 120 cidades espalhadas por todo o território brasileiro e também cidades do mundo, como Japão, como Austrália, Portugal e Estados Unidos. Nós teremos um conteúdo riquíssimo, de muito aprendizado, serão mais de 1.500 atividades e nós vamos tratar temas como inovação, como resolução de problemas, arte, diversidade. Então, fica o meu convite, participem desse evento, que é um evento transformador, é um evento maravilhoso. Nós temos a força de transformar o mundo, visto que nós estamos vivendo hoje um momento muito desafiador, então a força está com a gente, tanto quem organiza como quem participa. Nós somos uma rede muito bonita de inspiradores, de líderes, de voluntários e também de outras entidades que apoiam o evento. Para vocês terem uma ideia, diversas escolas de ensino à distância estão apoiando o World Creativity Day e nós teremos disponibilizado para todos que acompanharem o evento, dezenas e milhares de cursos gratuitos. Então, participem, dias 21 e 22 de abril, na plataforma do World Creativity Day, você poderá baixar o aplicativo e acompanhar esse conteúdo que é fantástico. 21 e 22 de abril, Sorocaba está com vocês, o Brasil está com vocês e o mundo está com vocês. A revolução é criativa. Participem!